O Lagoinha GC já está no ar e hoje está imperdível. Uma entrevista muito especial com a Laura, uma supervisora de pequeno grupo, que tem feito um trabalho excepcional e você não pode ficar de fora. E também o nosso compartilhamento da nossa lição, que hoje tem como tema Organize-se. Então, fique ligado em todo o programa. Deus te abençoe. Que alegria estarmos aqui mais uma vez em volta dessa mesa, podendo compartilhar das coisas do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus, de compartilhar da Palavra em volta da mesa e com pessoas tão especiais que têm feito a obra com tanta excelência, a obra do Senhor, por meio dos pequenos grupos. E é tão especial hoje nós recebermos aqui a Laura, que é uma supervisora de pequeno grupo, também já liderou por tanto tempo. Tem um GC acontecendo na sua casa, sua mãe é a líder. E que benção! E a gente vai aqui nesses próximos minutos compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. Conta pra gente, Laura, como tem sido a sua experiência, como foi a sua experiência, sua história dentro de um pequeno grupo, se você começou a trabalhar há quanto tempo, como que você conheceu, como você se envolveu, como que você vê tudo isso pra nos inspirar? Amém. Eu comecei a me envolver com os GCs a partir do CFC. Quando eu me transferi pra Lagoinha, em 2012, eu queria fazer um curso, eu queria me envolver em alguma coisa da igreja. E inicialmente eu queria muito ir pro Ministério de Louvor. Sim. E aí acabou que na semana do teste eu fiquei rouca e não consegui fazer o teste do Ministério de Louvor, mas eu tava tão determinada que eu ia participar de alguma coisa, e eu falei, eu vou fazer esse curso. E a souber base é tão grande, né, que eu falei, eu vou fazer esse treinamento. Quando eu cheguei lá pra conversar na Tenda da Benção, eles falaram comigo, mas você já fez algum curso bíblico? Eu falei, não. Eles falaram, então você tem que fazer a maturidade. E eu me matriculei no curso de maturidade, meu professor era o pastor Leonardo Veiga, e eu fiz o curso com ele. Quando o curso acabou, ele me chamou pra ajudá-lo na próxima turma. Sim. Já começando a me treinar, um discipulado ali disfarçado. Sim. Me chamou pra ajudar na próxima turma e me desafiou a abrir uma célula. Então eu abri uma célula em 2012 na minha casa, eu liderando, e comecei esse processo junto com o treinamento do CFC. Então foi muito junto a questão de um treinamento formal, vamos dizer assim, com a prática de abrir a célula. E todos os desafios ligados a começar um GC. Eu não tinha nunca liderado um GC, era dentro da minha casa, minha mãe não estava acostumada ainda com essa visão, e foram pessoas desconhecidas, porque a gente começou a divulgar o GC no bairro, e recebendo ligações. Mas de lá pra cá a gente já teve célula infantil, já multiplicou duas vezes. Eu fui a supervisora, com essa célula e mais outras quatro em outros lugares, inclusive em outros bairros. Eu tenho o privilégio de ter como liderada, que eu acompanho, uma menina que foi minha protegida no Impacto Vida, voltou do Impacto Vida, batizou, foi treinada, fez os cursos, é líder hoje, caminha junto comigo, que é a Amanda. Então é um privilégio muito grande isso. E nos últimos tempos, o desafio que o senhor me apresentou, foi me mostrar o quão desnecessário eu sou. Eu creio que o trabalho do líder é se tornar desnecessário. É a gente treinar os outros a tal ponto que a gente não precisa mais estar ali, que as pessoas consigam caminhar e consigam dar continuidade naquilo, pra que a gente vá fluindo em outros lugares também. E no ano passado, eu estava liderando essa célula na minha casa ainda, mas eu sentia que já não era mais o meu tempo. E o senhor me levou, eu fui trabalhar no Espírito Santo, fiquei no Espírito Santo quase um ano trabalhando, e quando eu fui, uma das minhas maiores angústias, eu não tinha outra coisa que me prendia aqui, eu não sou casada, era a célula, os ministérios na igreja, eu trabalho dentro da igreja, eu trabalho com evangelismos e missões também, e isso era uma coisa que me deixava angustiada. E durante esse um ano no Espírito Santo, o que o senhor me mostrou foi que não é comigo, é ele que faz, é ele que faz. E como diz o pastor Léo, Deus não é doido. Se ele me tirou, é porque ele tinha pessoas pra levantar ali. E como decorrência dessa minha ida, minha mãe se tornou a líder da célula, outras pessoas foram levantadas nas outras áreas em que eu atuava, e eu vi realmente a mão do senhor conduzindo um legado mesmo, um crescimento, uma evolução, e é tão gratificante a gente ver que de alguma maneira a gente plantou uma semente, mas que o crescimento o senhor trouxe. Interessante, uma história até nova pra gente, que ela chegou na igreja com outras pretensões, como você disse, de se envolver no ministério de louvor, e obviamente tudo que se faz pro reino de Deus, é muito importante, é muito válido, e Deus se agrada. Mas saber o lugar certo, o lugar que Deus tem, o lugar que Deus quer que você esteja, porque todos nós temos dons, e os dons é para a edificação do corpo, então você serve numa recepção, você é uma pessoa carismática, gosta de abraço, ou você está ali na diaconia, gosta de servir, gosta de contribuir de alguma forma, você está no louvor, tem o dom de cantar, de tocar, enfim, seja qualquer área, isso é mais importante. Agora, o cuidado com pessoas, o fazer discípulos, é uma responsabilidade de todos nós, não é que se você liderar, você não possa fazer outra coisa, mas o chamado de fazer discípulos, e foi exatamente isso que Deus, pela sua bondade, misericórdia, direção, direcionou a Laura, a viver esse tempo, de treinamento mesmo, ela foi potencializada ali, nos cursos da igreja, e eu quero pegar aqui, abrir um parênteses, pegar esse gancho, a importância de você se capacitar, porque, como ela disse, muito bem, não é sobre a gente, é Deus nas nossas vidas, é Deus nos usando, não é nós não merecíamos nada, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele decide nos usar, e a Bíblia, voltando, ela nos chama a fazer discípulos mesmo, não para nós, mas discípulos de Jesus, como nós somos, então, a Laura se envolveu, abriu seu pequeno grupo, e a sua vida, a vida dela mudou, trouxe sentido, é uma coisa que eu peguei aqui, quando ela falava, ela foi para um outro estado, o sentido da vida dela, e o Senhor nunca perdeu o controle, era o tempo da mãe liderar, e ela aprova o Senhor voltar, hoje ela é uma supervisora, como é que tem sido a sua experiência, de cuidar de líderes, de você que já liderou célula de adultos, de criança, como que você vê, hoje você é líder de líderes, até então, você não liderava, alguns anos atrás, liderou e hoje cuida de líderes, como tem sido essa experiência? Eu acho que é um desafio grande, acho que é um desafio grande, liderar outros líderes, porque muitas vezes, o líder fica nessa posição, de evidência, e as pessoas, muitas vezes, demandam tanto, né, do líder, e a gente tem essa responsabilidade, né, de atender, até por essa posição, de estar disponível, né, de trazer uma palavra, tantas vezes, o meu telefone tocou, às vezes, eu estava em situações tão difíceis, com vontade de falar, eu vou fingir que eu não vi, esse telefone tocando, mas a gente atende, e às vezes, é uma benção tão grande, receber uma ligação como essa, né, o cuidado de Deus, vem através disso, mas muitas vezes, eu vejo que os líderes, ficam tão assoberbados, com as tarefas, com as demandas, que esse tempo de ouvir, de compartilhar, de ter um tempo, de poder se abrir, é tão necessário, né, eu já fiz algumas reuniões, ali na antiga Casa de Células, né, que a gente começava às sete, quando a gente via, já eram quase onze, porque começava uma compartilhar, e a outra falar, e a gente, eu sempre procurei trazer, livros, para a gente estudar, sobre liderança, sobre discipulado, sobre a integridade do líder, o pastor Ronaldo Lidoro mesmo, tem um excelente livro, sobre isso, e a gente compartilhava, dentro disso, e eu vejo o cuidado de Deus, alinhando até as pessoas, que ele junta, né, às vezes, a gente, no meio de uma conversa, via assim, olha, você tem essa situação, eu também, a outra, nossa, eu também, e aí, começou a falar, olha só, como tem coisas em comum, entre nós, que aparentemente, a gente não veria, né, e eu vejo nisso, um cuidado muito grande, de Deus, né, de ter uma parte, com esses líderes, para que eles também, estejam saudáveis, não estejam saturados, esgotados, né, se sentindo só, drenados, e não alimentados, né, para poder dar, a gente só consegue dar, aquilo que a gente, tem, né, a palavra fala, que o nosso coração, tem que estar cheio, para a gente poder, ministrar alguma coisa. É interessante, enquanto a Laura falava, que eu percebo, dentro do contexto, de pequeno grupo, algo que é, a soberania de Deus, obviamente, a gente já crê, na soberania, mas dentro do pequeno grupo, você vê tantos detalhes, como você disse, assim, o Senhor une pessoas, ela poderia estar, num outro pequeno grupo, ela poderia estar, num outro contexto, de vida, mas o Senhor traz, e no compartilhar, você começa a perceber, olha, não é coincidência, você percebe, Jesus unindo pessoas, e os propósitos, né, a gente, é clichê, mas a gente sempre fala, né, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né, e é exatamente isso, assim, você mora num bairro, e Deus coloca você, num outro bairro, e você faz uma amizade, você trabalhava numa empresa, é mandado embora, trabalha numa outra empresa, nessa outra empresa, tem uma líder trabalhando, que te convida, e você chega, aí você encontra com outra pessoa, enfim, a soberania de Deus, é algo sobrenatural, a gente percebe, particularmente, eu percebo, esses detalhes, assim, muito aguçados, dentro do contexto, né, de pequeno grupo, então, é, tudo que a gente faz aqui, dentro desse programa, Laura, é, é inspirar as pessoas, a gente sempre fala, de quantas coisas, um GC, pode proporcionar, na vida de alguém, com certeza, a Laura, não é a mesma Laura, de 2012, já era cristã, mas, fora do contexto, do pequeno grupo, de liderança, né, era, talvez você tinha outros sonhos, outros objetivos, mas, Deus, ele, o que que ele faz? Ele alinha, né, a nossa vontade, a vontade dele, né, ele, ele é soberano, então, eu queria que você, falasse pra gente, assim, no contexto, do pequeno grupo, o que que o senhor, tem gerado, gerou, na sua vida pessoal, assim, na sua, você, Laura? Amém. É, pra mim, o pequeno grupo, tá muito ligado, com a ideia de discipulado, esse caminhar junto, esse, essa mordomia da influência, que é o discipulado, né, a gente vai servindo, e influenciando, enquanto a gente serve, né, a partir do meu envolvimento, com o GC, primeiro, eu tive uma convicção, com relação ao que era ministério, dentro dessa ideia, do que é o sonho, da onde eu quero servir, né, a gente comentou aqui, que no início, eu queria ser do ministério de louvor, mas uma coisa que eu aprendi, com essa trajetória, foi que ministério, não é aquilo que eu faço, porque eu gosto, e não necessariamente, é também aquilo que eu faço, porque eu sou bom, mas é aquilo que eu faço, e abençoo a pessoa, isso é ministério, ministério é aquilo que, quando eu faço, alguém é alcançado, alguém é tocado, alguém conhece a Cristo, é sobre outras pessoas, né, então assim, eu gostava de cantar, mas, isso talvez não abençoasse, tantas pessoas, quanto quando eu prego, quanto quando eu abordo, quanto quando eu falo, alguma coisa com alguém, então, o GC me fez, primeiro, ter essa convicção de igreja, essa convicção, de discipulado, a minha própria convicção, individual, de chamado, hoje eu tenho muita clareza, para mim, eu vejo fluindo isso, né, que o meu ministério, é um ministério evangelístico, é um ministério de, de, propagar a palavra mesmo, para aqueles que ainda não conhecem, né, e, isso me levou a um crescimento muito grande, de valores, o que que é importante, o que que não é importante, na igreja, sabe, é muito bom, que se a gente tiver, uma igreja bonita, iluminada, com um púlpito, com isso, com aquilo, mas a igreja não é isso, o mais importante, não é isso, é muito bom, que a nossa célula, tenha um lanche gostoso, e sofás confortáveis, e que a gente possa conversar, sobre a nossa, as nossas questões, mas, a igreja do Senhor, ela é uma igreja voltada, para fora, ela é uma igreja, que se importa com o outro, que cuida, daqueles que estão ao nosso lado, né, que não passa, desapercebido, do outro, é que não passa pelo porteiro, na entrada do prédio, como se ele não fosse uma pessoa, que precisa de Cristo também, né, então a nossa célula, hoje, a da minha casa, tem tido esse cuidado, de orar pelo porteiro, todo dia que tem a reunião, o dia nosso de tema livre, é um dia de evangelismo de rua, a gente não faz outra atividade, a gente desce, para a porta do prédio, e faz um evangelismo na rua, então, mudou para mim, a ótica de igreja, do ser igreja, e dos relacionamentos, que nem sempre vão ser, né, um mar de rosas, as dificuldades vão surgir, mas a palavra fala, que assim como o ferro oferece a fia, assim o homem é o seu amigo, né, eu creio que as faíscas, também são de Deus, eu creio que as faíscas, também nos ensinam, elas também nos lapidam, né, e com certeza, também, a líder que eu era em 2012, graças a Deus, é uma líder pior, do que eu creio que eu sou hoje, hoje, eu creio que eu sou mais tolerante, mais amorosa, do que eu era, lá em 2012, né, e graças a Deus por isso. Glória a Deus, muito obrigado, viu, nos inspirar, tanto, né, nesse café, nessa mesa, e você percebe, através da vida da Laura, esse desejo de anunciar a boa notícia, né, então, que esse ardor mesmo, que esse desejo, que essa fome, pelo reino de Deus, possa alcançar nosso coração, também, não tem como você não se sentir inspirado, né, não tem como você, aqui, não perceber Deus no meio disso tudo, então, eu quero, por meio desse bate-papo, nós queremos, que você, que nos assiste, possa, de fato, seja abrir a sua casa, seja se colocar à disposição, você que tem uma maturidade, para compartilhar do Evangelho, seja você, né, que é alguém com facilidade, fazer amizade, e você consegue levar outras pessoas, Deus quer usar você como um canal, eu sei que Ele tem usado, a forma dEle, mas que você possa se colocar a cada dia, à disposição do Senhor, eu tenho certeza, que por meio de um GC, por meio de um pequeno grupo, tantas coisas na sua vida, será transformada, edificada, e é por isso que a gente agradece, a vida da Laura, nesse bate-papo, nesse café, e que você, também, possa ser uma bênção, nas mãos do Senhor, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu tenho certeza, que você foi inspirado, por meio da vida da Laura, essa líder, que tem feito um trabalho, tão excelente, e chegou o momento, da gente compartilhar, da palavra de Deus, porque, ela é, que edifica, né, é um instrumento de edificação, nos nossos pequenos grupos, levando, né, a milhares e milhares de pessoas, dentro ali, daquela, daquele compartilhar, daquela roda, de pessoas, gerando vínculos, e esse é o momento, o tema da lição da semana, é Organize-se, e o texto base, é Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 1, ao versículo 10, a Bíblia diz assim, assim como a mosca morta, produz, mau cheiro, e estraga o perfume, também um pouco, de insensatez, pesa mais, que a sabedoria, e a honra, o coração do sábio, se inclina para o bem, mas o coração do tolo, para o mal, mesmo quando anda, pelo caminho, o tolo age, sem o mínimo, bom senso, e mostra a todos, que não passa de tolo, se a ira, de uma autoridade, se levantar contra você, não abandone, o seu próprio, o seu posto, a tranquilidade, evita grandes erros, há outro mal, que vi debaixo do sol, um erro cometido, pelos que governam, tolos, são postos, em cargos elevados, enquanto ricos, ocupam cargos, inferiores, tenho visto, servos, andando a cavalo, e príncipes, andando a pé, como servos, quem cava um poço, cairá nele, quem derruba um muro, será picado, por uma cobra, quem arranca pedras, com elas, se ferirá, quem racha lenha, se arrisca, se o machado, está cego, e a sua lâmina, não foi afiada, é preciso, golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura, o sucesso, o tema dessa lição, como eu disse, diante desse texto, que é a base, é, organize-se, o que a gente quer discutir, por meio, compartilhar, bater um papo aqui, sobre esse tema, você pensa, antes de fazer, ou falar alguma coisa, que tipo de pessoa, você tem sido, a que corta a lenha, rapidamente, ou a que afia o machado, antes de cortar, qual que é o objetivo, dessa lição, compreender, que a organização, preparação, e reflexão, nos poupam, de muitos problemas, na hora, da ação, isso é muito importante, a gente entender, que Deus usa a organização, Deus, ele nos chama, uma organização, nosso Deus, não é confuso, nosso Deus, não é desorganizado, existia, um plano, Jesus, não é o segundo plano, existe um plano, o plano de redenção, você já ouviu falar, ou seja, se Deus, tinha um plano, plano de redenção, o plano de nos salvar, quem somos nós, para fazer as coisas, sem plano, sem organização, sem saber, para onde vai, rodando, de um lado, para o outro, sem chegar em lugar algum, dando voltas, dando murros, em pontas de faca, sem saber, aonde chegar, e sabe de uma coisa, a gente percebe, que uma pessoa desorganizada, talvez uma pessoa, que o texto, vai chamar de tolo, ela, ela, ela se perde, ela age, sem sabedoria, ela não pensa, ela não se organiza, é como se ela pisasse, num solo desconhecido, é como se ela pisasse, numa terra desconhecida, então o texto, a mensagem, ela, 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 ela está nos, nos posicionando, nos chamando a atenção, a agir com sabedoria, por meio, da organização, o contexto aqui, diz assim, um antigo, conto, fala a respeito, de um homem, que era conhecido, como o melhor, lenhador, de sua região, ele era capaz, como ninguém, de cortar, quantidades enormes, de lenha, em um tempo recorde, com o tempo, ele envelheceu, mas sua fama, persistiu, então, surgiu um jovem, que também, era muito habilidoso, no corte da lenha, ele queria, ser conhecido, como o melhor, mas o velho homem, continuava sendo, considerado, o maior, lenhador, de todos, a fim, de mudar, esse cenário, ele, desafiou, aquele velho, lenhador, numa disputa, para definir, qual dos dois, era o melhor, lenhador, foi estabelecido, que, em um, pequeno, intervalo, de tempo, eles teriam, que cortar, um grande, uma grande pilha, de lenha, e quem, terminasse primeiro, seria, considerado, vencedor, foi dado, o sinal de início, e o jovem, cortava, desesperadamente, seu monte de lenha, de tempos, em tempos, ele procurava, de canto, de olho, o seu oponente, para sua surpresa, na maioria das olhadas, o velho, lenhador, estava sentado, de costas, ao lado, da pilha de lenha, o jovem, ficava, ainda mais confiante, e, continuava, ineterruptadamente, cortando a lenha, quando, o moço, estava, na metade, de sua tarefa, e, resolveu, dar uma parada, para respirar, foi, surpreendido, o velho, lenhador, já havia, cumprido a tarefa, indignado, o jovem, perguntou, ao lenhador, experiente, como, você, me venceu, se, eu, te vi, umas vezes, umas três vezes, sentado, enquanto, eu, cortava, sem parar, a lenha, o lenhador, respondeu, para o espanto, e, aprendizagem, do moço, enquanto, você, cortava, eu, afiando, o meu, machado, somos, uma geração, imediatista, queremos, os resultados, esse, tipo, de pensamento, tem, nos, feito, adquirir, um, comportamento, egoísta, e, nos, levado, a, que é, insistir, agir, sem, a, devida, preparação, e, errar, o, mesmo, erro, teimosamente, tentamos, mascarar, essas, atitudes, como, boas, ações, quando, na verdade, estamos, praticando, grandes, tolices, que, história, maravilhosa, eu, acho, que, essa, história, resume, essa, lição, o, velho, lenhador, o, experiente, sábio, afiou o machado, não, tente, viver, as, suas, relações, sem, afiar, seu, machado, sem, se, organizar, e, chegamos, na, seguinte, conclusão, afie, bem, o, machado, antes, de, começar, a, cortar, sua, lenha, muita, gente, alega, falta, de, tempo, para, oração, para, ir, ao, GC, a, igreja, para, estar, com, a, igreja, para, estar, com, sua, família, contudo, o, tempo, é, a, gente, que, faz, planejar, não, é, falta, de, fé, errado, é, planejar, sem, refletir, lembre-se, o, tempo, você, investir, planejando, e, refletindo, você, economizará, executando, quem, faz, mal feito, faz, duas, vezes, quero, repetir, essa, frase, quem, faz, mal feito, faz, duas, vezes, vamos, aplicar, busque, montar, um, planejamento, para, o, ano, conciliando, trabalho, faculdade, escola, igreja, e, lazer, ore, e, peça, a Deus, construção, dos seus projetos, organize, planeje, pense, é o que o texto, é o que a lição propõe, que você possa ser usado, por meio desse tema, que Deus possa te dar, outros materiais, ferramentas, para, explanação, para o compartilhamento, dessa mensagem, que é poderosa, organiza, Deus abençoe, muito você. Olá, nós somos a célula, Shalom Kids, da Igreja Batista da Lagoinha, do Bairro Pedra Azul, em Contagem, nós nos reunimos aqui, todas as terças-feiras, para anunciar Jesus. Eu amo o meu GC! Você viu, que existe uma forma, de você participar, do nosso Lagoinha GC, tirando uma foto, gravando um vídeo, e postando em suas redes sociais, hashtag, eu amo o meu GC, queremos você aqui, no nosso programa, não somente você, mas todo o seu grupo, seu pequeno grupo, participando, aqui conosco, que o nosso programa, alcance o objetivo, que é inspirar você, a ser cuidado, pastoreado, discipulado, edificado, e Deus tem nos dado, essa graça, de multiplicar, a cada dia, tantos grupos, em casas, em lugares, abençoando, pessoas. Na próxima semana, nós teremos aqui também, uma convidada, muito especial, a Alexandra, alguém que lidera, crianças, que tem feito um trabalho, em uma comunidade, carente, aqui nas regiões, na região metropolitana, de Belo Horizonte, por meio do GC Kids, e você será muito inspirado. Então, que Deus te abençoe, e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto